O povo do São Francisco Brasileiro Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional A Mariana! A Gaiçinha de Sardinha! Pachos, soldados, cabeças de papel Que não achassem do rosto, do seu papel O papel tem com o povo do São Francisco Brasileiro Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Agora eu quero saber quem gosta da minha picadinha Levanta a parede! Ah, mas tá muito fraco! Eu quero ir bem alto, bem forte Quem gosta da minha picadinha Levanta a parede! Então vamos fazer uma brincadeira principal Tudo que eu falar Vamos lá, dois mil e dois Nunca vou inventar eu, tá bom? Então vamos lá! Quem gosta do papai? Quem gosta da minha mãe? Quem gosta da minha picadinha? Quem gosta do pequenininho? Quem gosta do xixi na casa? Quem gosta da minha picadinha? Eu não vi, hein papai? Foi ao mercado, ontar pra um pé E a poniguita subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a pasta roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a crema E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a crema E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a crema E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a crema E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a crema Fui ao mercado comprar a crema E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Eu sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a crema E a formiguinha subiu na minha coxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E a formiguinha com a crema E a formiguinha E a formiguinha e a formiguinha Está jogando da crema E está muito feliz E aqui está feliz de cantar 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 Tanto na telinha, assistindo a galinha pintadinho e solto A galinha que tá dizendo que eu amo muito vocês Eu também amo muito vocês, abenço E eu também amo muito todos vocês Um beijo, tchau! Alegria, 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 dorada que nasceu no canto sem ser seneado Foi meu amor que me disse assim que eu amo tanto eu alegri Foi meu amor que me disse assim que eu amo tanto eu alegri E se eu forçou o caça presidou Que briga, Mariana! Olha o amor, que riqueza a exilir o corpo com a cora de ti. Olha o amor, que riqueza a exilir a cora de ti. Dona Barata, dá um beijo aqui, Dona Barata.